E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês FIFA 18, finalmente saiu o trailer do game, na verdade mais um teaser do que um trailer, né? Tem 50 segundos aí e mostra pra gente o Cristiano Ronaldo sendo destaque desse trailer, cara. O mais interessante é que eles dizem que esse trailer tem a Engine Footage, ou seja, é o gráfico da Engine, não é uma CG. Vamos ver, né? Eu espero que seja realmente esse gráfico aí dentro do jogo, não seja cutscene, nada disso, porque realmente tá parecendo que tá bem bonito. Foi uma promessa que eles fizeram, né? No FIFA 17 a melhoria gráfica e para o FIFA 18 eles prometeram também uma melhoria gráfica maior ainda, se comparado com o FIFA 17. Então vamos torcer, eu pelo menos espero que realmente essa mudança seja bem grande, mas por enquanto só temos esse trailer, não temos mais nenhuma informação sobre o jogo. Na verdade a única coisa que a gente sabe além do trailer é que o Cristiano Ronaldo seria o grande destaque da capa e que teremos uma edição de Ronaldo Edition, basicamente. Você pode comprar e você vai ter 3 dias de acesso antecipado ao jogo. Outra coisa bem interessante que viu muita gente nos comentários desse vídeo do FIFA falando sobre Legends, os Legends confirmados para o FIFA 18. Por enquanto, não tem nada falado pela EA, mas claro, quando tiver alguma informação sobre o jogo, até hoje mesmo, se eles revelarem alguma informação sobre o FIFA 18, eu trago pra você, beleza? Então fique aí com esse teaser completo e comenta o que você achou do FIFA 18 com esse teaser trailer que foi liberado pela EA. Galera, eu vou ficando por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo, um abraço e fui! Galera, eu vou ficando por aqui. Galera, eu vou ficando por aqui.